Ah, me viu ainda Pior que eu não tenho nem portátil Ah, salvou um Cara, eu vou te humilhar igual o teu amigo Caralho, Jack Os caras sabem que eu sou o trem bala Pisa, pinga aí, pisa, pinga aí, que eu não me salva Tomei bomba, Jack Ah, o cara comigo de novo, mano Salvou um Tem cara aqui não, velho Não, não, central, não Vou pisar no pegar aqui do... Ih, acabou a munição, velho Nossa, deitei no último munição Me deu os cara a ver Duas vezes Ah, tem cara subindo morro ali Tá aqui na praia comigo, velho Tá no gelo, no gelo, troco Vão cá, vão cá Deixando descuenta Deixando descuenta É suporte Marcado Deitei Pode ter chegado voando... Ai, não morro, não morro Não morro, não morro Tem cara a ponta aqui da onde Acho que roubou só aqui, viu, Jack Não, roubaram Encosta aí, encosta aí, que ele tá encostando, velho Chega aí Ele... ele nem tá aqui, eu acho Desistiu de nós Tá correndo com o velho embaixo da ponte, velho Já vi, já vi Dei cinquenta nele, Jack Cinquenta, cinquenta Cinquenta Sem visão Tá grudado, ô CH Tá, tá embaixo da ponte, hein Eu vou tentar encostar Você vai abrir pra mim Nossa, dei cento e cinquenta nele, velho Mano, vão ajudar os caras lá Ele virou pra tu Calma, Ivan, a gente dá os caras É aqui, calma Chega aí Deixa ele pular aí, tô na visão Tá no drakin Pulou, foi mal, viado Fui recarregar a arma Nossa, lixo Deitei, mano Tá bom, mulher Deu outro time aqui comigo Dá bem um aqui daqui Tu tá muito solo aí, Biel Tão rajando gel aí, aham Tá de VSK noventa e quatro Se nós ganhasse troca desses caras aí, ia ser bom Passa nessa garage aí, pô, não é não? É, é É um time, é um time Não é só um cara não Ó, três caras Nós ganha deles Vai encostando Nós tem que rushar nesses caras logo, pô Calma, calma, calma Ruxa aí vocês Tem uma muretinha amarela, tropa Deitei a mureta Deitei a mureta E o cara fez Fizeram portal no morro, tropa Cuidado Ganha esse time logo Um tiro no meu pé Um tiro no meu pé Um tiro no meu pé Tropa Tem time em cima do morro aqui comigo No morro da tirolesa Bandei Eu tava fuzindo esse cara O cara não morre. C.H. vou tentar te atacar. Calma aí. 150 C.H. Deitei. Leve do cara trancado. Uhum, da direita. Ele vai sair do outro lado. Se ele sair da tua visão. Fez portal. 150 C.H. Bata ele. Calma, calma. A pala na minha direita. Deitei. Caralho, morre. Tô riu, mano. Tem cara lá na loja roxa. É 2x2. 2x2. Calma, calma. Se ganhar eu acho que é ruim. Deitei. Deitei. Oh, tá avançando. Gelo verde. Ai, moleque. Tenta finalizar meu kill. Boa. Ele salvou até. Olha pro céu, Jack. Caindo. 150 no céu. Deitei céu. Outro caindo no droga. Boa. Fiz ilusão. Fiz ilusão. Fiz ilusão. Matei, c******. Ah, mas esse cara não dá pra nos ganhar não. Será? Tem cara na casa aéreo. Ó a moca, joga a moca. Põe, tá na moca? Tem uma na aérea, tropa. O spawn vai subir em cima dela. Dois em cima da aérea do Draken. 121. Muito medo de ser marcado, tropa. Parece que chegou o cara despertando embaixo. Chegou. Deitei o de cima. Deitei o de baixo. Deitei o de baixo. Ah, tinha cara nisso. Nice aí de baixo. 120, boa, CH. Vai pular na 2 costas do ar. Dei 70 em cima, CH. Os 2 estão mirados. Tomou, tomou, tomou. tomou, tomou, tomou. Ajei a geó. Ajei a geó. Ajei a geó. Ajei a geó da porta aqui pra mim matar esse cara aqui vendo? Consegue? Não. Um desceu o trofão, tá do lado de fora. Pulou 2. Deitei o 1. 160, 80. 80 no marcado. Não, moca. Tá esperando? Boa Já vi o carro Estourei o carro 160 O cara é louco, puxou pro aberto mesmo O cara vai morrer O cara não vai morrer pro garrelho Muito louco, cara Tá servendo ainda Alguém tem kit Rapaziada, tem cara positiva aqui de Bima De P, quer dizer Tá na antena da esquerda Na antena da esquerda marcada Já cometeu, bate porta na perna Boa Vou aí nas costas deles Vou pegar o marcado Deitei marcado Dois na torre Na esquerda, na esquerda Só os dois, só os dois na torre Vou deitar na moco 120 Vou pegar na moco na torre Tô lá na minha direita Tô lá na minha direita Boa É isso Vou comprar portal Tem cara ali embaixo de Bima Tem cara ali Tá na casa velho da porta Qual coisa vocês fazem aí pra roxar ali? Passando pra loja 99 99 na loja Tô trocando aqui, tô trocando Deita aí da loja Dois direita 90 na direita Deitei direita Mais homem aqui Mais homem aqui da esquerda Um tiro, um tiro Descendo no morro Na casa de madeira Solitária Já vi, já vi Passa pra direita Vai salvar Mais um comigo Mais um aí Mais um no morro da 50 né 50 né Vai dar aqui da casa de madeira Solitário Vou pegar aqui Boa Vou pegar o da casa de madeira aqui Vou jogar nele também Vai me dropa a tua barret Obrigado Olha um cara Eu fiz mandrago Tomou na carinha O drone eu acho que vai chegar lá Aqui cara Aqui na loja roxa 70 nele Vou jogar Vou jogar Zero porta na nossa direita Ah não Foi o B Mas o cara voando Mas o cara voando Chegou um Voando onde que eu não vi Negativo de Kato Tomei Kato Tem cara Kato Chegou voando Kato Agora 118 Tira aqui Tira aqui Deitei um com ele É Ele Tava no meu reto Tava no meu loot Tava no meu loot Vocês conseguem salvar? Salva ai Salva ai O cara fez eles em mim O cara fez eles em mim 9 bomba mano Não tem um O cara lá debaixo ta roxinha Vou dar pra baixo logo 2x Sem visão tua Eu vou se Deitei Deitei Vou revivir Reviva Reve faz a boa Ah valista Slend o meu Tira aqui Tira com ele Nossa mentira O cara fez o r7 mano Eu vou Boa Deitei outro 90 no suporte Finalizei Tem cara sobre o seu Tem que salvar vocês Mano, eu vou morrer Ele vai morrer pro gai também E por tal, Jake? Caraca, moneque Ah, cantei vitória demais Nossa, mano, essa aqui trollou Se você chegou até aqui, comenta Virou meme, pra eu saber quem chegou até aqui Beleza, rapaziada? Deve estar na caixa Caixa, caixa Minus 100 Nossa, tudo travado aqui No futuro Outro time aqui, outro time Cuidado, grudado Cuidado, tô rilando Tem um na esquerda, tem um na esquerda 120 marcado Um tiro se marcado, Draken Deitei Draken Tem dois Deitei outro Mais um, mais um Reve-efendo, reve-efendo, bro 120 com mil Matei Caraca, conseguiu papai ainda nem aqui Tem um portal pra nós atravessar Tem um portal pra nós atravessar 120 no outro Deitei dois Deitei, 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 deitei lá atrás Boa Deitei também, deitei também Deve ter no futuro Deve ter no futuro Deitei Acabou 4x4, eu acho Do outro lado Tomei de AWP, hein Dei 92 Cai pra barra, gente, mano Vai rajando Vai rajando, aham Tem que ir rajando vocês, tropa Senão nós vamos matar nós Finalizou Tem ninguém aqui, não, ó Bateu a porta, tá na loja Já vou salvar o Jack Porra, eu tô pra fazer a boa Depois voltar Crava lá, crava lá, crava lá, mano Vai caindo seu loot, Jack Direita, direita O cara voltou pra direita Vai dar pra me cair aí, não, eu acho Rapaz, não tá aparecendo na loja Tem aí, tem aí Tá avançando Boa Vai rushar aí, turma Tem que recuar Meu Deus Boa Se conseguir voltar, é boa Consegui Tem mina pra fazer aí? Tô minhando todo mundo Tem um cara no drop na direita, tá? Nada Fazendo outro jogo pra ele descer Tá com arma, o Jack? Pô, capa de 29, tô Ah, descendo Boa Vem cá, vem cá Vou bater o portal pro esquerda pra tu, Jack Mano, suposta lá na direita ainda não dropa Dá pra salvar, vem rápido Precisa bater o portal não, mano, relaxa Ah, já fez? Já, já Joga lá, ia marcar o cara Calma aí, calma aí Tôrou a mina aí, velho Pegaram o portal, pegaram o portal Pegaram o portal, tropa Foi eu, foi eu Ah, tá Eu vou rajar o jogo pra tu Tô rajando o jogo do suporte Meio aí, boa Tira um Tira outro Tira, só um, só um Não tiro, não tiro E aí Tira, só um, só um, só um, só um